DJ do Arte, DJ do Arte, o DJ oficial do Portal Autossom. Em nome de produtora Media Play, Blayton Som e vereador Leonardo Leão, apresento a vocês a nova B-Jovem 2016. A mais famosa está de volta. Que os sucessos venham invadir a pista a partir de agora. A mais famosa está de volta. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.